E fala molequeada, a Geração Gamer chegando com mais um episódio da nossa Master League aqui com o Manchester United no Pass The Football 2022, mano Que é um patch criado aí pela equipe The Best em cima do Pass 2021 Tá, mando, tá curtindo a série, aquele esquema de sempre e fortalece, né, véi? Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comente aí, mano Você tá assistindo só essa Master? Tá assistindo a do Mengão lá no Bomba Patch também? Ou vice-versa, só uma, só outra? Comenta aí, tamo junto, é nóis, vamos pro jogo, mano Premier League, pai, Aston Villa é o primeiro adversário, hoje tem vários jogos pela frente e daqui a pouco a gente confere O garoto Anthony, como vocês comentaram, mano, vem jogando muito, adquiriu a vaga de titular e já vem fazendo um salseiro ali, ó Carregou a posse de bola, trouxe até na entrada da área, tocamos errado Chegada do Aston, bola na área, opa, Van Bissaka é pro outro lado, Bissaka, tá de sacanagem comigo Anthony, boa bola, Bruno Fernandes, aí o Robozão já girou pra bater rede Cristiano Ronaldo, o cara, mano, ele não perdoa Gol do Manchester United CR7 É mais um dele na Premier League, saída equivocada do goleirão, entregou a paçoca no Anthony, a gente segurou ali pra esperar realmente o contato O cara não fez a falta, a gente adicionou um tapa ali pra frente Bola do Bruno Guimarães, do Bruno Fernandes, aliás, pro Cristiano E olha aí o tapa, véi, lá no cantinho ele chuta muito bem de qualquer posição, mas de fora da área é difícil de defender Doni, vamos lá, desarma Bruno Fernandes, bola à frente aí pro Cristiano Ronaldo Tem o Anthony, olha quem tá passando, é o Rashford Bolão, bolão pro Camisa 10, já dominou, chegou, bateu, cruzado, vai sobrar Cristiano Ronaldo Ronaldo Manchester United A besta aí já olada com sangue nos olhos, pervendo de raiva Ele tá demais, véi O Robozão quando quer fazer gol ninguém para Olha o Rashford, bateu colocadinho, o goleirão defendeu Cristiano acreditou até o último segundo, acompanhou a jogada Tem esse canteiro aí pro Aston Villa, segunda etapa Mano, De Gea, que isso? Que saída de bola bizonha foi essa? Chute em cima, voltou ali, eles tentam diminuir Alex Telles, não, Alex Telles, não Alex Telles É gol do Aston Villa Rashford vem trazendo ela, Cristiano já pede na frente Olha quem acompanha o De Jong, ele deixou pro Bruno Fernandes Chamou o Anthony, tabelinha, Robozão, Anthony, 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 Anthony Duas vezes tentando o Phil Jones, mano Travou a jogada Mas que é tua, Varane Vamos dar sopa pro azar não, só tá um gol de diferença Passa errado, mano Errou o Rashford Contra-ataque ali é do Aston Bola na frente vai complicar, hein Maguire, vamos parar Vamos ser expulsos, que se dane Mas a gente vai parar esse lance E o zagueirão Maguire vai tomar o cartãozinho vermelho Nem amarelo Nem amarelo, véi Impressionante Nem cartão amarelo ele tomou Ele matou a jogada Evidente, mano Clara e evidente de gol Mas o zagueirão não deu E não deu pra mudar também a seta ali pro De Gea Nossa sorte que o Aston Villa bate na barreira Abateu no lateral Maguire Saiu mal demais O Aston Villa empata O Maguire, mano Ele é zagueiro O que que ele tava fazendo lá na lateral? A gente tomou o empate Vencendo por 2x0 10 minutos pro fim A hora de meter mais pressão, hein Elanga no lugar do Rashford cansado Mas eu vou colocar o Sancho também na parada Vamos tirar um volante, mano Vamos meter agora 4 atacantes Samson Adiantou Vamos lá, De Gea Vai que é tua, irmão Pega essa e sai rápido Nossa, sai rápido, De Gea Pressão aí, mano Vamos lá Alex Telles mete ela no meio pro Bruno Fernandes Tem a visão do jogo inteiro Rolou ela no Maguire Aí chamou o Cristiano Tapa no Sancho Sancho, Sancho Emiliano Martinez defende Eles tão mexendo Mas a bola tá lá no ataque Tá pro United Ah, vamos lá, Antony Traz ela Vai pra dentro, Antony Vai pra dentro, garoto Chega ali Olhou pro meio Rolou É boa Vai, vai, vai Elanga Rolou errado, Elanga Mano, Elanga Errou feio, mano Antony Elanga Entrou ali pra fazer isso 2x2 Que tropeço Isso aí serve muito de lição, mano Pra gente largar de ser idiota Achar que tá ganho 2x0 ali no primeiro tempo O time parou, né Parou de correr Parou de atacar O Aston Villa Com falhas nossas, né, mano O Alex Telles ali no primeiro gol Mas tá lá, ó Quarta colocação Perdemos dois pontos Éramos pra estar aí Pelo menos em terceiro Com 17 Saca que temos o West Ham agora Depois o Watford E ainda temos o Sporting Braga Na quarta rodada Da fase de grupos da Champions Uma rodada aí, mano Que pode deixar a gente Na mira da classificação Ou deixar o time Maus lençóis 100% novamente Só o De Gea segue Segundo jogo Que ele tá a seta pra baixo Eu vou colocar o Henderson O outro goleiro aí No banco Só vai, mano Eu esqueci de dar uma mudança Ali nos uniformes A gente tá usando Da última temporada Aí com o patrocínio Da Chevrolet E ainda jogando Com o time, mano Que tá com as cores parecidas Mas é bora pra ganhar Fora de casa Recuperar os dois pontos Perdidos em casa Quando se tem Robozão dali É sempre um veneno Capricha ela Cristiano Fera Ronaldo Respirou fundo Foi pra bola Bateu Nossa, mano A batida dele Tem que encher a barra Pra passar por cima Da barreira Vamos lá, Alex Telles Bola no Bruno Fernandes Outra falta Barane Entre as linhas Achou aí o Rashford Ele traz Toca no Cristiano Vamos Giro Giro pro gol Giro pro gol Estilo que a gente fez Na última partida Gol Manchester United Cristiano Fera Ronaldo CR7 Aos 14 Mais um dele Vai se tornando Artilheiro Na Premier League E a gente vai conferir Essa artilharia Daqui a pouco Antony pro Cristiano Apareceu ali O Rashford Bateu Gol 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 Do Manchester United Marcos Rashford O segundo do time 2 a 0 De novo Agora nada de dar sopa pro azar E deixar o empate Assistência do Robozão Bola batida de qualidade Aí do nosso camisa 10 Maguire Aí com o De Jong Adiantou ela no Cristiano Dele pro Antony E sapatada de canhota Aí o Maguire Já vem disparando O zagueirão saiu Ninguém tá marcando Ele vem Ele vem que vem Cara Ninguém deu espaço ali Pros meias Mas deixou pro zagueiro Bruno Fernandes Pro Antony Tentou o drible West Ham tentativa ali Harry Maguire Mandar pra cima Zero Pra eles Dois pra gente É o primeiro tempo Vem tirar E o Varane Seta pra baixo E o Lindelof Não sei muito bem A pronúncia dele Mas eu vou colocar O Eric Bailey Esse aí é mais tranquilo De falar O West Ham também Faz algumas alterações O segundo tempo Já tá rolando O pai Vamos lá Bruno Fernandes Bola pro Cristiano Do jeito que ele adora Girar e chuta Bola sobrou Uma escada aí pro Antony Invadiu a área Rolou pro meio Vai pinta Pintou Onde eu faço Esse goleiro Gol Do Manchester United Bruno Fernandes Camisa 18 Bota lá dentro 3x0 Agora é difícil 3x0 Não é possível Que a gente vai deixar Os caras empatarem De novo Bola no Rashford Vai adiantando ali Bruno Fernandes Robozão pedindo Vamos cavar ela Boa Bola excelente Eu diria Bola na área Cristiano Milagre Do carequinha Goleirão Aí do West Ham Bruno Fernandes Tem o domínio dela Robozão pediu Dominou Rolou pro Rashford Posição legal Vai pintar o quarto Gol Ele desperdiça Aí não dá né Meu camisa 10 Um gol desse A gente importa Se alguma Pode dar esse vacilo Cara Era mais uma assistência Do Cristiano Ronaldo Adiantou Alex Hammer Bola ali Bissaca Chegou atrasado Aí gol do West Ham A gente vai ter que consertar Mano Principalmente o gol O De Gea falha demais Hoje a gente tá com outro goleiro Mas a defesa também né cara As peças que a gente tá tendo ali Não tão de confiança Chegada do West Ham Vai olhando ali pra área Aí eles tão animadinhos hein Bola por cima Alex Hammer Nosso goleiro defende E na outra No outro lance Teve falta aí de ataque Maguire por cima Tira ali De Jong Domina Já sai com Bruno Guimarães Olha o Anthony Olha o Anthony Boa bola pra ele Chegou batendo Chapado Longe do gol Maguire ganha mais uma O Anthony tá livre Eles tão deixando o Anthony Ali na direita Toda hora Solitário Ele bota na frente Chegou cruzando Pro Rashford Defesa Tira volta De Jong Tapa ali Bruno Guimarães Esticou Aí o Rashford Foi ele mesmo cara Anthony na área Vamos lá Tenta esconder essa bola Passa entre dois É liso demais O Anthony Ninguém tira a bola do moleque Olhou pro meio Rolou Bruno Guimarães Ah Bruno Guimarães De Jong Anthony Tá pedindo aí o Rashford Sozinho Pra bater Tentou uma Na segunda Já era Vai acabar o jogo 3x1 Ou quem sabe o quarto Rashford De novo Rede Gol Do Manchester United Marcos Rashford O segundo dele Era pra ser 3 né mano O Rashford Mas ele perdeu um gol Inacreditável Aí no início do segundo tempo 4x1 Pra fechar a goleada Grande vitória Aí fora de casa Pra apagar a lambança Que a gente fez Aí no primeiro jogo O time sobe Pra terceiro Com 18 Estamos a 4 Do Lider City E o Leicester City Mano Vai fazendo outra Grande campanha Ali É o segundo colocado Vamos dar uma conferida Na artilharia O Vard tem 6 O Cristiano Ronaldo Tá com 5 E o Rashford Já tem 3 É os melhores Aí do Manchester Cristiano E o Rashford Bruno Fernandes Tem 2 E mais lá embaixo Não aparece mais ninguém E olha o sorrisão Do Robozão Mano A gente fechou o contrato Aí de mais um ano Com ele Ele tá destruindo E tá feliz né Tá jogando demais Tá até com a número 10 Da seleção portuguesa Ele abandonou A 7 Sabemos que o próximo jogo É da Champions Então vai Vamos dar uma poupada Apesar da seta piscante Do Anthony É não O Sancho tá seta Pra baixo né Fica complicado De dar uma chance Pra ele Vamos colocar o Van de Bic No lugar do Bruno Fernandes Aí lá no meio Bruno Guimarães Sai Vai o Fred E o McTominay No lugar do De Jong Mas como volante Nossa defesa também Vamos trocar né Vamos dar uma chance Pro restante Eric Bailey E o Lindenlof Não sei a pronúncia dele Novamente cara Vamos assim mesmo Bissaka Vaza Vai o Diogo E no lugar do Alex Telles Seta pra cima mesmo A gente bota o Luke Shaw Maneiro demais Essa entrada aí No Old Trafford Cristiano Ronaldo Não quer ser poupado mano Assim como na vida real Ele quer jogar Todas as possíveis Bola rolando Contra O Mano Watford Vamos pra vencer É claro E chegar muito bem Na Champions Tem um Fred De três dedos Ali pro Diogo Vamos encarar Vamos lá Dá um corte seco Anthony pede Esconde a bola Vai 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 Anthony E bateu Chapada Essa bola De endereço Ele briga Fica com a sobra Marca só Ele comeu Mosca Moscaça Vamos lá Protege Rola no Fred Pode até carimbar Ficou sem opção Voltou no Diogo E aí de fundo Mais um toque O time rola A bola vai tentando Achar espaço E acha aí com o Rashford O goleirão vai bem demais Mais uma bola Van de Bic Aí o Anthony Passe pro Cristiano Tenta uma Tenta duas É desarmado Fred Rola lá no McTominay Aparece o Rashford Vamos passar mano Vamos lá Vai na boa Luke Shaw Ele domina Vai pra dentro Limpa essa Tá pedindo livre Van de Bic Dominou Bateu em cima De novo Tá jogando muito bem Cara Mas a gente não consegue Fazer uma zero Tem mais uma aí com o Anthony O ligeirinho Rolou ela Deixadinha Cristiano Pro Van de Bic Boa jogada Vai pintar Passou por cima Tabelinha Bola pro Denis Olhou pra área Cruzamento Desviou o goleiro Ô De Gea Ô De Gea Aí não A gente vai ter que contratar Realmente um goleiro Que isso mano Olha o que ele fez Nem vou dizer Que ele catou a borboleta Que nem a borboleta Ele conseguiu achar Nessa jogada Olha aí Que lambança Fletcher Bola no Denis Chegou Vamos no corte Na bola Na bola Foi na bola Ele vai dar Simulação Simulação Na cara de pau Vamos ver Cara Cara de pau Esse cara Vai tomar o cartãozinho Amarelo dele Olha o Diogo Já manda lá no Anthony Escola de cabeça O Fred domina Vem trazendo ela Brasileiro Para brasileiro Agora inverte Lá no McTominay Dominando Tocando no Cristiano Protege tabela Com o Van de Beek Pediu na frente Olha o robô Olha o robô Para dominar Vem Cara Essa bola custou A sair Agora sim A gente vai Para o tudo ou nada Vamos Pierre Albameyang Vamos tirar um zagueiro Vamos tirar todos Vai o Sancho Também Para essa parada Quatro atacantes Cinco atacantes Na verdade A gente está Literalmente Sem zagueiro Vai para o tudo ou nada É o desespero Que a gente tem Para pelo menos Conseguir um pontinho Fora de casa Está o Anthony livre Olha só Deixaram ele sozinho Olhou Cruzou No Cristiano Ronaldo Gol do goleiro Salva Impressionante Como o Cristiano É o cara Ali da grande área Vamos para a cobrança De escanteio Robozão Que bate Levantou ele mesmo Bola do O outro O outro é Ed Gol do Manchester United Luke Shaw Ele sobe Ele testa Ele empata O jogo na falha Do goleiro deles Também mãozinha de alface Novamente Olha aí A disputa Ah Você viu um tapa Em mano Luke Shaw Meteu um tapaço Ali no marcador E tem mais Manchester Se disparar Mano Vai ter a chance Do gol Da vitória Olha o Luke Shaw Olha o Luke Shaw Gol Do Manchester United É Luke Shaw Mano É show É show Viramos o jogo No apagar das luzes Eles saíram errados A gente retoma A posse de bola Luke Shaw Solta uma pancada Pra fazer o segundo dele O segundo do Manchester United Um cara Um herói Improvável Pra esse jogo Pra gente literalmente Recuperar os dois pontos Perdidos no primeiro jogo Com uma virada Inesperada Tiramos os zagueiros Metemos seis atacantes Porque o Luke Shaw Mano É lateral Tava lá no ataque Seis atacantes Que formação Absurda Foi essa Deu bom demais E ele tá gordinho Mas não importa Ele meteu dois gols Ele tá com moral E é reserva ainda Com essa grande vitória Suada E no finalzinho A gente subiu Pra segunda posição Estamos agora Na cola do Manchester City E olha mano Era clássico O Watford Caiu pra décimo sexto Olha o Messi É indicado O prêmio de melhor do mundo Tem sete do PSG Na lista Que isso Será que o Cristiano Também tá na nossa O Neymar também O Neymar tá na lista Dos dez candidatos Ao título de bola de ouro Vem a jogar mais Essa partida Contra o Braga Mas depois Essa reta final Desse jogo A gente para por aqui Próximo episódio Talvez saia hoje ainda Detona no like Porque a gente vai enfrentar O Liverpool Tem jogão pai Tamo junto E até lá